Olá, desenvolvedores e entusiastas da automação comercial. Eu sou o Daniel Júnior, trazendo mais uma homologação ACBR para vocês. Dessa vez temos aqui o site fiscal da Gertec, o Gersat. Este equipamento é capaz de comunicar-se com Windows, Linux e até mesmo Android e já vem com fontes de alimentação de fábrica. Veja neste vídeo de perto o Gersat, como instalá-lo e também a sua homologação junto aos componentes do projeto ACBR. A Gertec é uma empresa 100% brasileira que possui sua sede em São Paulo com assistência própria em Diadema, tendo também duas fábricas aqui no Brasil, uma em Manaus e a outra em Ilhéus. Este fabricante já está no ramo de automação comercial há mais de 30 anos, onde começou com seus teclados e consagrou-se posteriormente com seus peeling pads, que você já deve ter visto por aí em algum ATM. A marca também possui forte presença nos terminais de consulta, principalmente o busca-preço, que muitas pessoas já devem ter visto por aí em algum mercado, em algum estabelecimento. Neste vídeo, vamos conhecer de perto o seu site fiscal CFE, o Gersat. Vamos verificar o conteúdo que acompanha o equipamento em sua caixa. Já podemos notar alguns diferenciais nessa etapa. Temos aqui então um aparelho Gersat, um cabo USB, um cabo de rede, um folheto com instruções e código de emergência do Gersat. E o diferencial é que ele já vem com sua fonte 5V para alimentação. A presença dessa fonte de fábrica traz dois benefícios que a gente já pode citar aqui para vocês de adiantamento. O primeiro é que no caso de você não ter internet no local do seu PDV e precisar descarregar posteriormente os cupons de venda, você só precisa de um ponto de acesso à energia e à internet. Outro benefício da fonte de alimentação verde fábrica é que em casos que a porta USB não fornece a energia necessária para o SAT funcionar corretamente, você já vai ter uma com a garantia de que há a mesma compatibilidade de volts sem causar dano ao seu aparelho usando uma fonte de terceiros. Agora é hora de conhecermos o aparelho SAT em si. É bastante importante a gente lembrar que esse modelo que nós temos aqui é um modelo de homologação, ou seja, ele só é disponibilizado para desenvolvedores, software houses e órgãos públicos. No caso do SAT comercializado no varejo, ele vai possuir a cor preta fosca. Ele possui duas conexões Ethernet, conexão mini USB e entrada de energia para a fonte de alimentação. Ele possui uma chave de liga-desliga que é muito útil na prestação de suporte, um botão reset. Por fim, um último detalhe desse equipamento é que ele possui um espaço para uma trava de segurança numa forma de você zelar pela integridade do seu equipamento, tanto para furtos como para situações onde o mesmo seria movido sem autorização. Na parte superior frontal, encontramos 8 LEDs, que servem para mostrar o estado atual do aparelho sem ter que extrair logs. Consulte o manual do equipamento no relatório para saber mais detalhes sobre cada LED. Então chegou a hora de vermos ele em funcionamento. Vamos fazer uma instalação rápida, no caso de você precisar do driver ou do próprio ativador do fabricante. A homologação junto aos componentes do projeto ACBR e verificar alguns outros testes. Estamos agora no nosso ambiente de testes e o nosso SAT, GERSAT, já está conectado ao computador. Vale lembrar que temos um relatório completo com muito mais detalhes e alguns outros testes que realizamos para você estar conferindo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Ou se você estiver assistindo esse vídeo em outro lugar, confira no fórum do projeto ACBR a sessão de equipamentos testados. Vamos lá começar então essa homologação. Eu estou aqui no site do fabricante, onde você encontrará para download os drivers e DLLs que você precisará para fazer esse equipamento funcionar. Clicando aqui no botão de downloads, você vai ser redirecionado para a sessão, onde clicando nesses ícones, você baixará cada um de acordo com a necessidade que você tiver. Vale lembrar também, pessoal, você também vai encontrar um disco que esse equipamento cria. E dentro desse disco, nós já temos aqui alguns dos recursos que nós encontramos no site. Mas vale sempre a pena a gente verificar a versão dos arquivos que temos aqui no disco que vem com equipamento com a do site. Vamos continuando aqui a homologação e instalando primeiro o nosso driver para fazer esse equipamento funcionar corretamente. Eu estou usando o Windows 10 e quando você pluga ele aqui no computador, ele é reconhecido como uma porta serial, certo? Pelo emulador virtual dele. Então vamos agora instalar o driver para fazer o computador reconhecer ele propriamente. O nome do arquivo é ativador Gersat GNMFE. Por quê? Porque ele funciona tanto para o Gersat ou o GNMFE, caso você use o MFE desenvolvido para o estado do Ceará. É importante a gente notar essa tela que o Windows mostra para a gente ao executar o ativador, onde ele pede para verificar se você vai executar mesmo ou não. Então você clica ali em mais informações e executar assim mesmo sem problemas. Coloca sim. Vale lembrar também que o fabricante já nos prometeu que ele vai disponibilizar um novo ativador em breve, em um período de três meses da disponibilização desse vídeo, onde não vai precisar mais fazer esse passo de clicar mais informações ali em uma tela de segurança do Windows, tá bom pessoal? Então em breve o próximo ativador não vai precisar desse passo, tá? Talvez se você esteja assistindo esse vídeo um pouco depois que ele foi lançado, você já não precise mais fazer esse passo. Então agora esse ativador também funciona como driver. Vamos ver agora aqui a comunicação do equipamento. Olha só pessoal, que legal. Ele já foi reconhecido como Gersat CFE. Então depois da instalação desse ativador, o seu Gersat já vai estar reconhecido na máquina, tá bom? Então agora depois de você ter instalado o driver e ativador, será criado na sua área de trabalho um atalho chamado ativador Gertec. Esse é o software que o fabricante disponibiliza para fazer os testes básicos, extrair logs e verificar o funcionamento do equipamento. Numa tela inicial nós temos que optar aqui entre Gersat ou GMFE. No nosso caso vamos usar o Gersat. Temos uma aba de ativação, onde você pode realizar a ativação do seu equipamento. Testes, que a gente já volta a falar. Configuração de rede, para você estar verificando, fazendo alguns testes da sua rede com o equipamento. Outras ferramentas, como extrair log, bloquear o SAT, enfim. E uma última que vale a pena a gente estar comentando é a ajuda. Nessa sessão de ajuda encontramos o manual do equipamento. Então se você precisar consultar o manual de uma forma rápida, você pode encontrá-lo facilmente nessa sessão. Voltando aos testes, nós temos aqui o código de ativação, que por padrão são oito zeros o código de ativação do equipamento. Vamos consultar o SAT. SAT em operação. Vamos consultar o status operacional do SAT. Está desbloqueado. Então é isso pessoal. Esse é o software que a Gertec disponibiliza para usarmos e fazermos alguns testes básicos. Confira a seguir os testes nos componentes do projeto ACBR. Normalmente o componente que se comunicaria com o Gersat seria o nosso componente ACBR-SAT. Vamos estar usando o demo dele, o SAT test, para verificar se ele é compatível ou não com nossos componentes. Um passo importante, o qual tenho que fazer menção, é que a aplicação que for executar a DLL terá que ser executada como administrador. O fabricante já nos notificou que em breve estará disponibilizando uma nova DLL, a qual não precisará mais desse passo. Temos que estar usando o tipo de chamada SAT dinâmico, CD e CL. Temos que indicar aqui no nome DLL o local onde nós colocamos a DLL do fabricante. E usar aqui o inicializar. Antes de realizar alguns testes, vou passar rapidamente aqui a tela com as informações dos dados do emitente, referente ao ambiente de homologação do fabricante Gertec. Tá bom, pessoal? Esses são os dados. Agora vamos fazer um teste de consulta simples. Vamos consultar o SAT. Legal, pessoal. Obtivemos aqui por meio do nosso componente uma resposta, ou seja, o SAT se comunicou com o componente do projeto ACBR. Então, vamos agora gerar uma venda. Gerar venda. Aqui eu gerei o XML de venda. E vamos enviar a venda. Bom, recebemos o XML de retorno. Então, isso quer dizer que funcionou corretamente. Vamos agora olhar aqui no nosso log as informações referentes ao tempo de resposta e de envio de processamento e muitas outras que você pode olhar com mais calma. Nesse caso, nós vamos aqui dar uma atenção mais para o tempo de processamento do equipamento. Aqui, no nosso log, nós temos aqui um tempo de processamento de 1,29 segundos para uma quantidade de 3 itens da venda. Tá bom, pessoal? Nós temos uma tabela no relatório com mais testes referentes ao tempo de processamento. Bom, pessoal, como constatamos em nossos testes, o Gersat é compatível com os componentes do projeto ACBR. Então, se você está de olho em SATs aí para os seus clientes ou para o seu comércio, você já sabe que ele funciona com ACBR. Ele possui DLLs, SOs e comunicação para Android. Ou seja, você vai poder levar o seu software para dispositivos móveis e para um próximo nível. E vale lembrar, pessoal, a JTEC possui uma linha muito extensa de equipamentos para automação comercial. O Gersat é amplamente usado também com o PINPADs, o Smart POS e teclados da marca. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Temos muitos conteúdos para desenvolvedores de automação comercial e automação comercial em geral. Se você usa o projeto ACBR comercialmente, se você usa ele em sua solução, assine o saque do ACBR, que além de você ajudar a manter o projeto ACBR, você terá muitos benefícios extras. Até mais!